Agradecer ao futuro presidente da Câmara a partir de 1º de janeiro, o Paulo Donin. Agradecer aos meios de comunicação, aos secretários que aqui estão. E em especial, se me permite assim, para não nos fazer ninguém mais agorizado que está aqui, que é muito importante nesse processo, né, secretário Eduardo. Na nossa administração nós optamos em não fazer o que acontecia, mas que nós viéssemos com um carnaval reformulado, com o apoio da Câmara de Vereadores. E já respondendo, porque pode haver dúvida nesse sentido, a liga federiquense de carnaval, ela não está sendo usada, neste caso, até por uma questão legal e por uma questão judicial, porque existe uma dívida, a qual ela ainda tem, que é referente ao ECAG, e em função disso, também que ela não está sendo utilizada. Eu acho que dá para até citar todos, né, não sei, tem a possibilidade, né. Confirmados. É, esses aqui são os que estão confirmados, né. Ó, gente, então no dia 13, na sexta-feira, Chimahuts e Conexão Brasil. No dia 14, no sábado, no Festival Sertanejo com o Paulinho... Paulinho, o Dio e o Banda, o Dudu Amarante, o Bruno e o Jeff e o Vitor Hugo e o Rafael. No dia 15, no domingo, vai começar daí com o Pagode Maneiro, e depois tem uma tenda eletrônica com 10 DJs, tem a Camila Bandeira, o Charles Thiago, o Dr. Jack, e tem o Projeto Play Art, Fab Bro, o Gabriel, o Lion e o Macedo. E daí, encerrando, no dia 16, a gente tem o show daí do Sertanejo, daí com o Diego e o Gabriel. E, novamente, volta a Banda Conexão Brasil, que é da cidade, hein. Que daí eles tocam todo o segmento de... todo o ritmo de música, né. Que a gente resolveu também ajudar o pessoal daqui, né. E ter alguém da cidade também participando com isso, né. E é o encerramento daí do carnaval, né. Fecha o carnaval na segunda de noite e até no outro dia de manhã daí. Não, na verdade, assim, pessoal, um dos grandes objetivos que a administração buscou ao idealizar, ao resgatar, a questão do carnaval regional aqui em Frederico Esfale, foi também no sentido de que a nossa juventude, enfim, as famílias, a gente... não é estranho pra gente pensar que no ano passado, nos anos anteriores, muitas pessoas acabam se dirigindo pra fora de Frederico Esfale em buscar o carnaval. um acampamento e aí a gente entra na questão da segurança. O Laura, o secretário Laura, que é que presenteu... imagina pra família aí pegando a estrada pra buscar o carnaval em outra cidade. E hoje Frederico Esfale, e hoje... Frederico Esfale é regionalmente centralizado. Antes tu perguntou como que a gente podia usar, nós, como proprietários dos estados noturnos, usar a experiência que a gente tem em prol do carnaval, né. Hoje a gente faz mais de 15 festas mensais profissionalmente, né. O Quinquibu abrindo duas vezes por semana, o Maria Lúcia, fora show nacional que a gente organiza. Então isso traz pra nós uma experiência muito grande. Questão de segurança, questão de atração, questão do que que o público gosta, qual que é o consumo do público. Então, na cidade, eu acho que não tem ninguém que chegue a um número desse, um número de 15 festas mensais profissionalmente. Então eu acho que isso nos dá competência e profissionalismo pra ajudar a organizar esse carnaval. Então, vocês podem ter certeza que o Legislativo vai estar do lado, vai estar apoiando. Eu acredito que até mesmo na comissão... Tenho certeza que falo o nome de todos os vereadores, porque a gente tá fazendo algo atrativo pra nossa comunidade. E mais que a experiência de vocês em organizar festas, eu acho que de fundamental importância é a rede de contato de vocês. Seja nas redes sociais, seja essas pessoas que estão nas universidades aqui da cidade, que vêm pra cá, que daqui a pouco podem estender ou antecipar a vinda pras aulas. Então eu vejo que o carnaval do Frederico ganha muito com vocês que estão na frente. O Frederico ganha muito. E tomara, eu estive no primeiro parque, foi e acompanhei até esse recesso. E de fato, é um ambiente agradável, um ambiente familiar. Foram raras as vezes que tivemos alguns problemas, por isso então a importância de ter a questão da Brigada Militar, de segurança particular. Provavelmente a Polícia Federal vai estar presente também. A questão do espaço lá pra renovamento também, acho que é uma atrativa a mais. A questão do parque. Então assim, ó, vocês têm um aval do Legislativo e estão organizando. E o sucesso desse carnaval de 2015, daqui a pouco é um aval que vocês vão ter pra organizar os próximos aí que a gente precisa. Na questão do carnaval do desfile, eu acredito que o primeiro passo é realmente reorganizar e reestruturar alguns blocos importantes. A gente tem aqui, ó, Boqueiros, Aflid, Soejo, Antigo, que eram o pessoal que fazia o carnaval de rua antigamente. Então acho que é o primeiro passo, trazer esse pessoal pro carnaval do Novo e daqui a pouco reestruturar os blocos pra projetar alguma coisa mais artística futuramente. E além da nossa divulgação, vai envolver em torno de 50 cidades da região. Vamos visitar todas as cidades. Vamos distribuir adesivos pra todos os casos dos meios de comunicação que saem na região também, pra poder divulgar o carnaval. Isso, gente. Obrigado pela participação de vocês e por atender o nosso convite também pra vir aqui participar desse lançamento, tá? Obrigado. 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 Obrigado.